Eu havia feito um vídeo como ocultar aplicativos no Samsung Galaxy A54 E aí o Franco Vacari, amigo aqui do canal, ele falou Faltou dizer o mais importante, como acessar os aplicativos ocultos e dislike Mas de qualquer forma eu gostei do comentário dele porque realmente eu esqueci Pra você ocultar aplicativos aqui no A54, você vai puxar aqui em cima Ou você procura a opção de configurações, tá bom? Procura aqui configurações ou puxa aqui em cima que você já tem o atalho E aí você vai aqui nessa rodinha de configurações, clica E aí você vai procurar a opção de tela inicial aqui Agora vá em ocultar aplicativos na tela inicial e na tela de aplicativos Cliquemos aqui, veja, você vai ter todos os aplicativos Você pode pesquisar pelo nome do aplicativo ou você pode simplesmente procurar Eu quero ocultar alguns aplicativos, vou ocultar apenas um aqui Eu vou procurar, eu vou ocultar aqui o Show do Milhão Só o Show do Milhão Eu clico nele e veja, ele veio aqui pra cima Ó, aplicativos ocultos, Show do Milhão Eu vou ocultar Spotify também, tá aqui, ok Você vai ver que agora eu não tenho mais o aplicativo do Show do Milhão E nem da Spotify não aparece aqui na minha tela inicial e nem na tela de aplicativos Mas digamos que você quer acessar esse aplicativo Então eu vou digitar aqui, ó, aqui em cima em pesquisar Eu vou digitar aqui, ó, Show do Milhão Show do Milhão Aparece aqui, ó, aplicativo do Show do Milhão Pronto, apareceu aqui, ó, veja Eu cliquei na pesquisa Apareceu aqui, Show do Milhão Beleza Eu vou aqui, ó, clico, abro E eu venho aqui, ó Veja Eu venho aqui em abrir E aí ele vai abrir aqui pra mim o aplicativo Eu consigo acessar tranquilamente Tá bom? Ou então você pode vir, veja que eu já abri ali o Show do Milhão Ou você pode vir também E vai procurar aqui a opção de configurações no seu aparelho Cadê? Peraí, opa, não é agenda não É configurações E aí você procure aplicativos Cadê? Aplicativos Aqui, aplicativos Aqui você vai ter todas as listas de aplicativos Pode pesquisar também pelo aplicativo, tá bom? Arrastar aqui e procurar Veja, ele vai aparecer aqui, ele vai estar na lista de aplicativos E aí você clica E você clica em abrir Agora como que você vai fazer pra poder voltar com esse aplicativo Lá pra tela inicial e a tela de aplicativos Você vai voltar em configurações Que pode ser por aqui também E aí você vai novamente em tela inicial E agora você vai em Ocultar aplicativos na tela inicial e na tela de aplicativos E veja que eles estão aqui Você simplesmente vai, ó, clica Clica em cima E pronto, ok Eles vão voltar agora pra sua tela de aplicativos Veja E também pra sua tela inicial Se assim eles estiverem Olha aqui, ó Aqui está Spotify E agora o show do milhão Eles sempre, quando você desocultar Eles vão aparecer aqui em último, tá bom? Então muito obrigado Até o próximo vídeo Obrigado ao amigo aí que fez o comentário Obrigado aí pelo dislike Não tem problema em dar dislike não Realmente eu esqueci Você tinha toda razão Mas foi bom que o seu comentário Fez eu gravar esse vídeo mais Explicando esses detalhes aí Tá bom? Até o próximo Muito obrigado Obrigado